Brasil é uma bola, não é da cola e rancor Somos na cabeça, mas que o pelo é chato Somos na cabeça, o espelho de bola Brasil é tão, mas que os dias são O coração nasceu, mas tem o futebol Mas tem o futebol, 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 mas tem o futebol Mas tem o futebol Mas tem o futebol, mas tem o futebol Mas tem o futebol, mas tem o futebol Mas tem o futebol, mas tem o futebol O que eu digo? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL